Quem? Vai Lênia, vai! Vem a parecida! Bora a parecida! Agora a feina é decida! Deixa! É rapidinho! Vai! Vai Lênia! Vai deixando a linha pra lá ou pra cá! Tá em cima da linha! Pra lá ou pra cá aqui! Não, é você descer! Errou! Errou! Pra trás! Mas será que tem trem? Vai! É pra desculpitar, é! O que é que vai fazer? Você escolhe um desse aqui! Aí bota aqui na frente! Sem bater com o que tá embaixo, você leva o... Vamos lá, Pada! Tem certeza? Tem! Rua! Ah! Desce aí! E aí, vamos ver onde é que tá a Argentina! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! A Argentina não, aí é Uruguai! Aqui é o Rumo! Tem certeza? Passa daqui! Pega o beco! Vai, Semanel! E aí, semanel! É o país? Ah, não foi não! Ei! Errou! Errou! Brasil! Errou, Renata! Vai, Alex! Alex! Na trave! Errou! Eita, mulher! Eu fiquei batata aqui! Batata, ele não funcionava! Ih, bora! Batata veio! Ei, Batata! Ele tá aqui mais nóis! Rua! Arzenta! Tem certeza? Tem! Errou! Rua! Agora eu vou ter para dificultar mesmo! Rua! Errou! Ah, meu Deus! Não ganhei mais nada! Não ganhei mais nada! Errou! Pega o beco! Desce ela aí, Tali! Ninguém vai acertar, desce! Errou! Rua! Pega o beco! Tem certeza, Renata? Aê! Tá aqui firme! É a entrada da festa hoje! O que? Acabou? Ah, vai! Começou agora! Foi! Aqui embaixo! Errou! O Brasil vai para dar trabalho! Para trás! Errou também! Vem cá! Argentina! Qual é a capital da Argentina? Não sei não! Errou! 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 Eu vou decorar agora! Eu já falei! E aí, pega o beco! Marcela, aqui tem dois iguais! Vai, Belém! Ó! Tem dois iguais, gente! Foi para atrapalhar vocês! Vocês têm que prestar atenção! Errou! 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 A hora é agora! Vai vender seu cheiro verde! Espanha! Qual é a capital da Espanha? Barcelona! Madrid! Vai, vai! Errou! Errei! É a capital da Espanha! Cariú! Suíça! Errou também, Renata! Belão, isso que você tem que fazer peça para ele, pai, é de verdura, não é? É! Eita, seu manéu, para errar! Mais uma vez! Para trás! Eita! Ardentina, de novo! Você deve estar aí! De novo! Tem certeza? Tem! Boa! Errou! A gente pensa que está demorando! Brasil! Aê, garoto! Eita! Eu não vou pagar a salada, não! Que bom! Ainda bem! Tem certeza? Tem certeza? Acê! Vai, meu Deus! Vai, Belém! Qual é o capital do Ceará, Belém? Capital do Ceará? É! Fortaleza! Aê, galera! Que erro! Para trás! Essa bandeira aqui é da Suíça! Então, você ganhou dois contos! Me deram! Olha, o primeiro aqui! Espanha! Aê, Renata! Cinco... Cinco! Cinco! É! Seu Manel! Rua, Seu Manel! Errou! Tem um! Só! Errou! Não tem mais não, aqui não. Tem, aí sim. Vai ter mais isso? Vai ter mais isso de você. Não tem mais. Adventina. Era aí, eu queria colocar. Acabou. Acabou.